O jogo que será entregue ao capitão uruguaio, cada jogador ali com o seu nicho, com todo o material, a camisa aí do Neymar, o cotinho também titular, enfim, você tem as imagens, a passagem aí do Paulinho, e aí o Neymar com todo o seu aparato chegando aqui para a partida entre Brasil e Uruguai, claro, parou ali para tirar o seu aquecimento, tá aí Neymar aqui em primeiro plano, lá no fundo o Marcelo, os jogadores finalizando o aquecimento que começa sempre no vestiário, aquela sessão de alongamentos e tudo mais, os jogadores vêm para o campo até para sentir o clima, sentir como é que está o gramado, embora eles tenham treinado aqui também ontem à noite do jogo limpo, Uruguai sempre foi muito marcada a questão da catimba, de alguma violência, e com o Tabárez isso mudou de forma radical, é uma equipe que joga um sistema que muita gente chama de antiquadro, é um 4-4-2 super tradicional, com dois volantes marcadores, dois meias mais abertos, mas é uma equipe muito difícil de ser batida. jogadores, a gente percebe que a comissão técnica dele vai toda hora para fora, e nós podemos ter novidade até a Copa do Mundo. Muito bem, seleção brasileira que está em campo aí fazendo o seu aquecimento, dos Uruguaios, só os goleiros estão em campo, o time mesmo não veio para cá. E aí vem o Neymar, como sempre, aquela coisa de ser o último a sair do mesmo. Lembrando que o capitão da seleção brasileira hoje. Lembrando que o ato é o Brasil está em campo, e aí vem o Brasil está no seu, sobriete. Lembrando que o Brasil está em campo, e aí vem o Brasil está em campo. Lembrando que o Brasil está no seu aquecimento, é um tempo, e aí vem o Brasil está no seu, idê. Clássicos do futebol mundial O Uruguai e o Brasil estão correndo atrás da bola Do Firmino e o Brasil vira a bola e sai ali pelo meio Aí o Neymar Apertado ali pela marcação do vecino Vai tendo que recuar e recuando Neymar se apresenta Consegue limpar bem a jogada e arranca em direção ao campo de ataque Vai carregando o Neymar, vai avançando, pode até bater no gol Fez mais uma finta, rolou para a chegada do Filipe Coutinho Bateu cruzado, a bola passa por todo mundo Atrasado o Firmino, a bola passa por ele Olha o Neymar, ele pegou na intermediária do Brasil Veio arrancando, veio trazendo, veio lendo o jogo Rolou para o Coutinho, a bola vai cruzada Chega um instante fora da posição ali o Firmino Atrapalhando a finalização do Firmino Quando ela bate na grama ela sobe um pouquinho A primeira intermediária brasileira Muito forte da seleção uruguai Você está revendo a arrancada do Neymar Que pegou lá na intermediária, veio carregando E carregando ele vai lendo o jogo Vai vendo onde é que tem os passos O Brasil tenta sair lá pelo lado esquerdo Passou da linha da bola o Renato Augusto Mas consegue tocar para o Neymar De calcanhar, a ideia era voltar a jogada para o Renato Augusto Celo livre ali pelo lado esquerdo Ele que é o Neymar Encosta o vecino na marcação O Neymar se enrolou com ele A bola não sai, sai do jogo Aí o Renato Augusto Neymar erra o passe Recupera a casa Traz por dentro Para o Neymar Dois em cima dele Tenta o passe à frente Firmino Marcelo de novo traz pelo meio Neymar Foi para cima dele Cavani Tentativa lá pelo lado esquerdo Aí quando a bola foi para o Sanches Ele tentou acionar ali o Max Pereira Mas bateu mal na bola e entregou de graça para o Neymar Boa bola ali pelo meio Chegou o Paulinho Arriscou o tiro direto Golaço Na marca dos 18 minutos Foguete A bola foi na gaveta Foi no ângulo O Brasil empata Um a um Morissi Que golaço Praticamente na primeira Chegada mais importante Desde aquela inicial lá do Neymar Jogada que começa de novo com o Neymar Pelo lado esquerdo Repare o Paulinho chegando livre de marcação Teve tempo de dar uma ajeitadinha na rua Entrou Torcida brasileira se manifesta Aqui no centenário Está aí o Marcelo Tocando ali para trás Este é o Neymar Vida é da total Mas ele erra o passe no meio do caminho Quase que o Godinho Pegou ali no meio do caminho E aí o Brasil sai rápido lá pela esquerda Com o Neymar Vecino tenta acompanhar Trouxe o Neymar Vira todo o jogo aqui para o apoio do Daniel Alsten Tem liberdade até para batê-lo Então passe para o Neymar Teve que se virar ali Porque o passe do Marcelo É verdade Olha o bateu Neymar vai bater a falta O Brasil traz todo o mundo 4 minutos Agora sim está autorizada a cobrança Neymar bateu fechado Rebate lá dentro E tome bola lá na esquerda Buscando o Neymar Ele tenta só na amortecida Levar o Max Pereira O Max foi esperto A bola bate no Neymar Tiro de meta Para a seleção Uruguaia O Neymar ficou sentindo ali Enquanto você está Revendo né O gol do Neymar Da câmera aqui de trás Repare que ele pega a bola Na lateral do campo E sai em diagonal E acha o Paulinho Que vinha sem marcação né Chute Roberto Firmino Lá pelo lado esquerdo Tenta arrancar Neymar Pressionado ali pela marcação Rolou para trás O passe de novo Não foi bom Aí já é uma falta Muito perigosa Até para um tiro direto Para quem tem Neymar Você vai rever aí A jogada que começa De novo com o Neymar Ele arranca Passa pelo Max Pereira Aí quando ele traz Evita ali o Arevalo Rios E aí a chegada Sem nenhuma delicadeza Do Quartz Fazendo a falta O moleque está querendo hoje Rapaz Está desequilibrando Jogou no 4-4-2 Agora está jogando no 4-5-1 Voltou o Santos Para dentro do campo E pôs o Expectativa no estádio Centro Deu para ver claramente Ele continua reclamando Autorizado lá Vem o Neymar Por cobertura A bola ficou na barreira Sobrou Para o Daniel Al Faz a jogada curtinha Por ali Com o Neymar O Neymar parte Para cima da marcação Acabou o campo Acabou o campo Tiro de meta Para a seleção Do Uruguai Do lado esquerdo Não viu aquele lance anterior O Neymar bate Ela fica na barreira Aí o Daniel Alves Tenta a cavadinha Para o Uruguai E tenta dar uma acordada Eu achei que a torcida Estava muito quieta mesmo Olha o Renato Augusto Que vai ficar com o tiro de meta O Neymar está sentindo Alguma coisa ali A câmera do Sport TV Flagrando Sport TV Somos todos campeões McDonald's Original Max A nova criação Da linha Signature O Sport TV E tanto o Muricy Como o Norega Disseram que talvez A melhor opção Para esse trabalho Fosse o Diego Souza Que é mais forte É mais parrudo Como dizem lá em Júlia Para jogar Segurando o zagueiro ali O Brasil tem a bola Com o Neymar Ali pela esquerda Tenta buscar Arrancada de novo Buscou a tabela Com Firmino Azaia do pênalti Um para a seleção brasileira Golaço de Paulinho De fora da área Na marca dos 18 minutos O Rios foi lá Falou com o juiz O Neymar também O trabalho está completando 168 da Alemanha Com 160 Por isso está aqui Sendo mostrado Mas do Neymar Que você disse Estava afim de jogo E fez realmente Um belo primeiro tempo É que O Uruguai está jogando Muito fechado A única maneira De entrar na defesa Do Uruguai Era no 1 contra 1 E aí não foi nem no 1 contra 1 Foi no 1 3, 4 Passou por vários jogadores Porque desequilibra Realmente o moleque Hoje está num grande dia Está numa grande noite Por exemplo E com certeza Vai fazer a diferença Porque ele está muito bem no jogo Está com confiança E o lado direito do Uruguai Eles estão sofrendo bastante Porque lá se encosta o Marcelo Lá também está o Renato Augusto O que falta um pouquinho mais É a aproximação do Firmino Para fazer esse papel de pivô Temos aí imagens do Neymar Que bateu Que apanhou Que deu passe O árbitro É Patricio O brasileiro É o Marcelo Neymar De novo o Marcelo Neymar Faz o corte Para cima do Pereira Vai em diagonal Ao seu estilo Chega o Quartes E faz a falta E um requinte O Quartes foi para o lance Derrubou Veja de novo Ele já acordou Porque ele deu um tapa na bola Ele já tirou o Max Pereira Aí o Sanches passou ali E o Quartes não teve a menor dúvida Era o Rios na verdade Que estava ali Para fazer a falta O ângulo já não é tão bom Como aquela falta do primeiro tempo Mas cabe um tiro direto Aí do Neymar Tentar o tiro direto Para o gol Está concentrado aí o brasileiro Autorizado Vem a batida Martins Silva mergulha Conseguiu dominar Girou Bateu forte O Uruguai mexeu no posicionamento Do Sanches Trouxe o Sanches para dentro Com o Roland aberto Pelo lado direito Para tentar um pouco Neymar Ele e Maxi Pereira Ela correu em cima da linha Não saiu Neymar tentou um drible Ali para cima do Roland Que tirou a bola dele Um pouco mais fora da grande área Veio buscar o jogo Neymar deixa a bola Chegar no Marcelo Protegeu Está aí o Neymar Traz por dentro Deixou curto Para apertar o Brasil Neymar Ih rapaz Meteu no meio Das pernas do Rios Arranca o abusado Neymar Vai para cima dele A marcação Segundo o juiz Foi na bola Mas antes Siga lá pelota Olha o Neymar Já deixou para trás O vecino Foi para cima do Coates Ganhou também Foi puxado Agora o juiz marca Vai marcar E vai sair O hábito está indo Percebe que ele está no jogo E que os jogadores do Uruguai Vão começar a caçá-lo Porque ele pediu insistentemente A bola Para receber E para ir para cima dos Uruguais Então o município pode falar Até melhor Que trabalhou com o Neymar Foi treinador dele O juiz Manda bater Partiu Neymar Para a bola Preferiu rolar Marcelo Pegou muito em bola E ainda assiste As partidas ao vivo Pelo Premier Play Assine já Para fazer a defesa Neymar Uma briga particular Aqui com Derrubou Fez a falta Cai cedo Lá De pênalti Lá em Assunção Diminui para o Ecoranda Na base do Bumba Meu boi Olha o Neymar Correndo atrás do Quates Quates já ficou Vem o goleiro Neymar por cobertura Golaço Golaço GOL Uma pintura De Neymar Muricy tinha acabado De falar O Quates é lento O Quates não aguenta Ele aparece Nas costas Do zagueiro Olha só Ele tira o zagueiro Aí quando ele vê O goleiro saindo Ele deu uma cavadinha Meteu um lindo Gol de Neymar O Brasil amplia O Brasil vai matando Uruguai no centenário O Brasil vai Mais uma pintura Com certeza Hoje Nesse momento Neymar é o melhor jogador Do mundo Hoje Nesse momento Eando a vaga E manteve o Casimiro Toca curto ali com o Marcelo Do Marcelo para o Neymar Olha o Cavani Onde está vindo marcar Neymar Versus Cavani Aí a virada De jogo ali por dentro Chegou livre Paulinho O tentou Bravo comigo Esse é o lance Câmera do Sport TV Flagrando o golaço Do Neymar A cavadinha Vou tomar um vinho Uruguai em homenagem Ao Neymar Que beleza Tem que festejar mesmo Aí a bola tocada Ali para o Fernandinho Neymar Tenta partir para cima Da marcação de novo Rolou em direção Ao William A bola passou Contratar quem sabe Uma goleada Para fechar Bola lançada aqui Para o Neymar Neymar vai para o mano a mano Com o Maxi Pereira Já está na grande área Passou o William Neymar trouxe para o pé direito Foi bloqueada A bola espirra Ataque Mantenha a melhor defesa Com 10 gols E a defesa do Uruguai Que era a segunda melhor Agora já tem 14 O jogo já terminou Para te avisar É um time maduro É um time que merece a classificação Está carimbada a classificação Para a Copa do Mundo E como recuperou o Brasil Em 7 jogos Com uma seleção Para a Copa do Mundo Porque ainda tem muito jogo difícil Pela frente E estão vendo os de trás chegando A Argentina está ganhando A Colômbia ganhou O Paraguai está batendo o Equador Enfim No rosto de todo mundo Neymar ali Que fez também De que viu mais um momento histórico Aqui no Centenário Todo mundo quer cercar o Neymar Vamos fazer uma foto Neymar Uma selfie aqui Neymar Garotada que estava pegando bola São os gandulas Exatamente Todo mundo tirando foto E o Alexandre Oliveira É detalhe